Portugal! Este é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer sobre o nosso país irmão. Nós vamos tocar um assunto hoje, aí depois teremos outros assuntos, nós sempre vamos colocar ele aqui numa playlist para vocês, tá bom? Neste vídeo o que nós vamos comentar é algo que talvez para algumas pessoas seja um pouquinho impactante, tá? Que na verdade eu não tenho meu ponto de vista ainda formado sobre esse assunto. O que que acontece? Principalmente por causa da reclusão, das pessoas terem que ficar em casa durante a pandemia, as crianças portuguesas tiveram muito mais acesso, assistiram muito mais vídeos e conteúdos produzidos no Brasil. O que fez com que essas crianças aprendessem palavras ou até mesmo o sotaque, o acento, do português brasileiro? Esse assunto, por mais bobo que nos possa parecer, para os portugueses se tornou um problema muito sério. Por quê? Eles estão inclusive, agora né, já voltando ao normal depois da pandemia, levando os filhos para fazer terapia, isso mesmo, terapia para não falar palavras como ônibus, porque eles falam autocarro, não falar a palavra grama, porque eles falam relva, né? Então, essa é a preocupação dos portugueses e também a questão do sotaque. De fato, né, nós estivemos analisando, Portugal realmente está muito influenciado pelo Brasil. Por quê? Porque até mesmo pelo tamanho e a mídia ser maior, a quantidade de digital influências que o Brasil tem é muito maior e o algoritmo do YouTube não é capaz de filtrar. Olha, portuguesinho, você não pode ver esse vídeo não porque foi feito por um brasileirinho, isso não existe, né? Então, isso está preocupando os pais. Claro, nós podemos interpretar, aqui no Brasil, nós podemos interpretar isso talvez até como uma ofensa, né? Porque, caramba, o que nós temos de errado que se uma criança aprender uma palavra que a gente fala, tem que levar para terapia? Podemos pensar por essa maneira. Mas também tem um outro lado que nós podemos entender, é o seguinte, o português, diferente de nós brasileiros, eles têm um cuidado gigantesco com a preservação do idioma. Isso está relacionado não somente com a questão gramatical, com a ortografia, mas também até com a questão do sotaque, o português castiço, português puro, né, sem estrangeirismos, né? Por exemplo, o português chama o mouse do computador, eles chamam de rato, eles traduziram a palavra. Então, essa preocupação que eles têm, inclusive, com os nomes das crianças, vocês podem perceber que os portugueses têm pouca diversidade de nome e isso é proposital, isso está na lei deles, né? Por quê? Para evitar que o país se encha de elementos culturais que não sejam dele próprio e que venham substituir o que o português tem, tá? Então, eles não são o único país do mundo que são dessa maneira, né? Não tem perigo, não tem problema isso, mas essa questão deu uma chocada aí nos brasileiros que enxergaram essa questão de levar a criança para fazer terapia porque aprenderam a falar com sotaque de brasileiro é bem estranha. Olha só, pode olhar na tela aí que nós estamos colocando um card para vocês, é o próximo vídeo a respeito de Portugal. Então, pode assistir aí que vocês vão gostar, é uma sequência que nós vamos fazer. Por enquanto, nós estamos em novembro de 2021, tem dois vídeos, tá? Dois vídeos que nós fizemos sobre Portugal. Esse é o primeiro.